Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você o quinto episódio da nossa série de Forza Horizon 3. E hoje eu quero começar aqui com esse Honda Civic. Parece que tem um evento de exibição para a gente fazer. Eu vou fazer esse evento de exibição e a gente vai ver o que vai chegar na sequência. Mas antes eu vou fazer uma configuração nesse carro. Ele está com motor original, transmissão AWD. Eu coloquei esse turbo compressor centrífugo. Ele está utilizando esse para-choque, esse aerofólio, esse para-choque traseiro e essa saia lateral. Ele está com pneu esportivo, largura de pneu dianteiro ou não, largura de pneu traseiro no máximo. O estilo de aro eu deixei original, acho muito bonita essa roda. E aqui a gente tem a opção de aumentar o tamanho do aro. Aqui na parte de conjunto de transmissão, ele só está com a linha de corrida e com diferencial de corrida. Eu coloquei o freio de corrida também, talvez nem é necessário. Suspensão de corrida, barra estabilizadora na frente e atrás, reforço no chassi não e redução de peso de corrida. Aqui na parte do motor, ele está com sistema de combustível. Inguinição, ele está utilizando de rua. Escapamento, eu coloquei o de corrida. Válvulas, também está utilizando o de corrida. Cilindrada de corrida, pistões de corrida, super compressor de corrida, intercooler e óleo arrefecimento não. E volante do motor, deu para colocar isso de rua. Beleza, eu sei que a gente tem um evento de exibição, ainda bem que está bem próximo. Vamos lá ver do que se trata esse evento. Enquanto isso, a gente vai analisando aqui o nosso rondinha, para ver se o desempenho dele está bacana na classe A. Modo online com esse motor aqui, eu acho que não dá não, mas para a campanha dá para a gente se divertir muito com ele. Pelo menos a aceleração esse VTEC aqui tem, né? E o pessoal elogia muito o som desse VTEC. É o VTECzinho que ele usa aqui no Forza Horizon 3. Tanto é que tem gente que pega o som dele, dá aqui e manda lá para o Horizon 4, utilizando o mod. Lembrando que esse Forza aqui eu tenho ele desde o lançamento, tá? Eu pensei, qual é a coisa mais rápida na Terra sem asas ou rodas? Então, você correrá contra uma equipe de lanchas. Já pode me agradecer. Aí vamos nós, não me deixe envergonhada. Ok, vamos lá. Vixe, eu acho que adiantei muito rápido a marcha. Estou utilizando o câmbio manual aqui com a embreagem. E ele saiu muito fraco, né? Mas vamos ver se a gente consegue acompanhar. Muito top isso aqui. Não estou a lembrar de ter feito esse evento aqui. Eu achei que ia ser aquele evento que corre com a Centenário. Mas eu acho que esse evento com a Centenário é lá em Surfers Paradise. Nossa, esse jogo é bonito demais, velho. Dá vontade de jogar todo dia. Eu acho que o pessoal que não teve a oportunidade de jogar ele, dá muita vontade de adquirir, né, velho? Mas está muito caro. Eu vi alguns jogadores aí comentando que viram esse jogo aqui até por 500 reais vendendo o código. Agora, onde foi, sinceramente, eu não sei, né? É muito caro. Eu acho que não vale a pena pagar, não. Quem não teve a oportunidade, curte aí o Horizon 4. Dá pra jogar, ter a experiência bem parecida. Só não é o mesmo mapa, né? E tem o Horizon 5 também, que é muito bom. Quer dizer que o Horizon 5, a experiência online não está tão legal, né? O jogo está funcionando de boa, o modo online. Só que a gente gostaria de ter mais opções de customização do modo online. Eu acho que como o Mike Brown lá, o ex-diretor criativo e outros membros saíram da empresa, a impressão que eu tive é que eles fizeram o jogo de qualquer forma, porque eles já estavam saindo. Não fez o jogo de qualquer forma, né? O jogo em si é muito bom. Mas há a questão de experiência online, cara. O cara mexeu logo no que eu mais gosto. Porque o Horizon 4 tem ranqueada. O Horizon 4 tem como você selecionar várias pistas no mapa, convidar seus amigos para o comboio, fazer os eventos. E o 5 não tem. O 5 simplesmente você entra lá no online pronto. Pilotagem fantástica, chefe. Honestamente, eu não imaginava que eles pulariam por cima do seu carro. Se eu soubesse, talvez fizesse um seguro maior pra você. Mas ei, deu tudo certo. Você está aqui inteirinho. Olá, Murilo. Chegamos de novo na capacidade máxima. Temos que expandir um local de festival. Beleza, pelo que eu estou vendo, agora a gente tem que expandir o festival. Então, eu acho que sim, né? Parece que a gente fez ponto suficiente para expandir. Eu achei que o festival ia até o nível 3, né? Aí depois a gente iria para outro lugar. Mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui, se a gente vai ter que expandir. É melhor nem saber o quanto gastamos com o novo sistema de som. Valeu a pena. Provavelmente conseguem escutar a gente lá em Byron. É preciso admitir. Nossas patrulhas são realmente meticulosas. Veja o que acha desses aqui. Sem querer parecer insistente, chefe, mas é seu festival. Você deveria ter sua própria lista de metas. Vamos fazer aquele campeonato ali, porque ele está mais próximo. E pela localização parece que é um campeonato de rally. Vamos até lá ver do que se trata. Vamos lá. Beleza, vamos lá Botar pra voer esse VT aqui Bichinho tem aceleração, hein Corrida só de JDM Eu tô pensando em pegar um carro Italiano, hein Pegar um carrinho italiano E um clássico, alguma coisa Pra gente curtir também Vou ver se tem outros JDM Pra gente curtir Mas tem outros modelos aí que são da hora, né Esse efeito de chuva na câmera Eu acho da hora demais, velho Muito top Opa Eu tô com pneu de corrida E mesmo assim O bicho escorregou legal ali, hein Ah, essa aqui é a parte Do começo do jogo Que a gente vai com centenário Cara, agora eu tô curioso Porque o festival Foi até o nível 4, né Então quer dizer que Ele realmente vai até o nível 5, hein Então a gente vai ter que expandir Todos, né Até o nível 5 Eu acho Mano, o bicho tá escorregando Mano, o bicho tá escorregando, viu No seco tava bem melhor No seco ele tava bem melhor Aqui ele tá escorregando Acho que eu vou ter que aumentar um pouco A barra estabilizadora Dianteira Pra ver se ele sai menos de traseira Tá vendo que ele tá saindo muito de traseira Eu tô fazendo as configurações mais pro modo campanha, né Pra gente curtir o som original do carro Não fazer muitas modificações Então Não seria tão interessante, né Pra quem gostaria de ir pro competitivo Fazer uma configuração dessa forma Principalmente aqui no Forza, né Que a galera gosta mais de deixar o motor É um motor mais de corrida, né Um V8 Racing Esse aqui mesmo tá com o motorzinho original Aqui eu acho que Aqui deve ter V8 Essas coisas pra esse carro aqui E os motorzinhos de rally Que são fracos Só tem aceleração Não tem final Então não compensa Pra um carrinho de modo campanha, né Tá ótimo Olha só o jeito que ele sai Eu vou até fazer o teste depois Com a barra estabilizadora Pra ver se ele fica mais de boa, né De segurar Tá da hora demais O jogo tá muito fluido Pelo menos a aceleração Ele tem, né Beleza, deixa eu ver aqui o evento mais próximo Ah, tem essa corrida aqui, né Que faz parte do campeonato Vamos lá Bora fazer aquele evento ali Nossa Que lindeza, viu Que jogo top, mano Top demais Ele tá saindo um pouco de traseira, cara Eu tenho que dar um jeito nisso Eu tenho que dar um jeito nessa saída de traseira Eu tenho que me acostumar com essa mão Acho que é mão inglesa, né Isso aqui Eu vou deixar a barra estabilizadora nessa configuração Lembrando, tem lista de dicas pra jogadores iniciantes aí na descrição do vídeo Se você não sabe nada sobre isso, tá Ontem até o pessoal concordou comigo Porque o Horizon 2, 3, o 1 Eles não dependem tanto de nível de aderência, né A aceleração GS lateral deles é bem baixa Lembrando que tem vídeo falando sobre isso aí no canal, tá O freio O freio é aquele freio do Fosa 7, né Não é um freio que... Não é muito simulado esse freio Não é É tipo os Gran Turismos anteriores também O freio atual do Horizon 5, né Do Horizon 5 Que pega a base do novo Fosa Motor Sport É muito bom Já é um freio de simulador Que é o mesmo freio do Aceto Corsa Do Fórmula 1 também Então já é um freio mais real, né Um freio de simulador E esse freio aqui do Horizon 2, 3, o 4 Não é ruim não, mas ele... Se você apertar muito forte A roda do carro vai travar Vai travar E é por isso que é muito... A curva de aprendizado É muito mais difícil do que o Fosa Horizon 5 Nossa, essa pista aqui é boa, hein Gostei Agora ele tá saindo de frente e de traseira, né Que eu fiz aquela configuração Realmente é característico do carro E eu teria que aumentar um pouco O nível de aderência, né Porque ele tá com pneu... Acho que é pneu esportivo E ele tá sem aero, né Outra coisa que eu não gosto do Fosa É que o aerofólio original do carro E o para-choque original deles Que é esportivo Eu acho que eles deveriam ter Pelo menos um nível de aderência interessante Ou mesmo o nível de aderência Do para-choque e aerofólio do Fosa, né Porque por mais que esse jogo aqui Tenha características de simcade Ele é um arcade, né, cara Pelo menos ele tá na categoria de arcade, né Só que ele tem telemetria Tem ABS Tem controle de tração Estabilidade Nossa, tem muita coisa Que em alguns simuladores nem tem Tipo a telemetria mesmo Vamos fazer esse evento aqui Acho que é o último desse campeonato, né Bom que o campeonato aumenta bem O nível da gente A gente precisa subir o nível de fãs Pra expandir do festival Tô curioso pra pegar a Golias, tá Do Horizon 3 A galera gosta muito, hein Vamos lá Vamos lá Eu vou manter a barra estabilizadora dele Padrão 60 atrás, né De rigidez E um na frente Porque eu acho que essa saída de traseira dele É característica do carro Talvez é porque eu tô utilizando Um composto de pneu Que não é interessante pra ele Ou porque ele é um FWD, né Pra quem não sabe FWD, tração dianteira RWD, tração traseira E AWD, tração nas quatro E é mais fácil Colocar um tração traseira Pra ser uma AWD Do que Um tração dianteira Pra ser uma AWD Eu acho que Tração traseira Fica mais fácil Olha, tá vendo Que ele Mas ainda dá pra você curtir O bom que fica divertido, né Você tem que Trabalhar pra segurar o carro Esse jogo aqui Eu acho que uma das coisas Que faz ele ser tão Popular É essa estratégia Que você tem É um pouco da dificuldade Que ele te dá Ele não é um jogo Que você só acelera E vira Tal É um jogo Que dependendo Do seu nível de jogador Até onde você quer ser E chegar Ele te dá um pouco Mais de dificuldade Pra ficar um jogo interessante Por isso que o FWD É um jogo popular Desde 2012 O lançamento do Horizon 1 Tinha até um menino Querendo comprar minha conta, né Pra quem quiser conversar comigo Tem meu Instagram, tá E eu também, mano Eu criei um TikTok, tá Eu tava meio assim Pra criar um TikTok Não gostava muito da plataforma Porque aparecia muita coisa Sensacionalista E tal Mas eu aprendi Filtrar o TikTok E só aparece coisas Interessantes Como o Forza Eu gosto muito De dicas de academia Também E eu vi que é uma Plataforma interessante Pra quem quer buscar Informação também Mas tem que aprender Filtrar ela Porque Se você não filtrar O TikTok Vira uma plataforma inútil E eu quero bater a meta De mil seguidores lá Pra eu fazer lives Também lá Pra gente Expandir o número De pessoas O alcance da gente Isso é muito bom A plataforma Twitch Libera Fazer lives Em TikTok Então E se você realmente Não gosta de TikTok E poder instalar ele E me seguir lá É só colocar Muka Underline Romero E me seguir E quiser desinstalar Depois Pode ficar à vontade Eu só quero criar Outra opção E pra mim Poder fazer lives Lá Eu tenho que bater A meta De mil seguidores A gente já chegou Em 500 E durante a semana Eu vou estar Divulgando aí O TikTok E pedindo pra galera Dar uma força Lá pra mim Pra gente bater Essa meta logo Pra gente fazer lives Lá também E expandir Os seguidores Vamos ver se aquela Plataforma lá Realmente Tem pessoas Que gostam do Forza Ou só De ver As meninas Dançarem Mais uma vitória Em campeonato Quantas já foram? Beleza Vamos voltar Aqui no festival Pra gente Ver se tem Eu vou procurar Outro carro Pra gente fazer Vou ver um carro Legal que dá Pra gente curtir Eu adoro Hot Hat Cara Essa categoria Que é muito top Nossa O cara ali Tá parecendo Os boots Do Horizon 5 Os carros lá Andam milhão Milhão No meio do mapa Cara Na hora que eu entrei No jogo Eu ganhei Esse carro Aqui E eu tenho Certeza Absoluta Que eu não Tinha A DLC Da Porsche Tanto é Que os caras Me emprestavam Só pra me dar Um rolê mesmo Nos eventos Personalizados Ainda bem Que eu ganhei Essa DLC Esse carro Aqui Não tem opção De troca De motor Ele já é Um carro AWD Muito bom Pra jogador Iniciante Eu não vou Colocar Aerofólio Do Forza Nem para-choque Nesse carro O composto De pneu Dele original Já é de corrida Eu só aumentei A largura De pneu traseiro Estilo de ar Original Tamanho Do ar Dianteiro Vou deixar Original Também Coloquei Linha de transmissão A suspensão Original Dele é de corrida Coloquei Barras Estabilizadoras Na frente E atrás Redução De peso Deu pra colocar De corrida Aqui na parte Do motor Coloquei Coletor De admissão De corrida Sistema De combustível De corrida Inguinição Coloquei De corrida Válvulas Eu coloquei As esportivas O restante Não deu pra colocar Cara Vamos procurar Uma corrida Pra gente Criar uns eventos Com esse carro Deixa eu ver Aqui A gente tem como Abrir aqui Um campeonato E esse aqui É corrida No assalto Vamos fazer Aquilo ali Vamos ver se eu consigo Criar um campeonato Com esse carro Vixe O bicho é brabo Esse aqui É de DLC Vamos ver Se esse carro Aqui é grudado Mesmo Ou se ele vai Sofrer um pouquinho Nas curvas Mas velocidade E aceleração Ele tem De sobra Dá pra gente Criar um campeonato Aqui Cara Configuração De tunagem Bem padrão Eu tô vendo Que esse carro Dá pra ver Nível de aceleração De S lateral Muito baixo Esse aqui É o padrão Que a gente utiliza No Horizon 4 Talvez Terem necessidade De a gente fazer Um vídeo Sobre isso Ah Eu configurei O campeonato E eu não vi Que tinha chuva Aqui Cara Aí vai ficar divertido Né Pra quem assiste Eu vou sofrer Aqui Pra segurar Esse carro Na chuva Primeira vez Que a gente Pega um carro S2 Aqui É bom Que a gente Já vê Como é que Tá o Nível de Aderência Né Esses carros Da S2 Aqui Quem manja Do Horizon 3 Dá pra ver Que o nível De aderência Deles É bem baixo Comparado Com o Horizon 5 Mas Dá pra controlar O carro Tranquilo Tranquilo Só tem que Tomar cuidado Nas reduções De marcha Porque os carrinhos Aqui Eles são bem Arisco Pelo menos Esse carro Aqui Eu senti Que se você Reduzir Ele já Puxa pra dentro Da cruva Já puxa Pra dentro Da cruva Se você reduzir Muitas vezes Muito rápido Ele vai sair De trazer E vai escorregar Então tem que Tomar cuidado Na redução De marcha Essa baixada Aqui Que é complicada Quando tem Alguém Atrás da gente Aqui Porque ela tem Um bump Aí o carro Pula um pouco A roda trava Aí você roda A última vez Que eu corri Aqui com aquele Porsche Acho que foi o 911 da Runiga Passei mal Com ele Mas é impressionante O nível de aderência Desse carro Aqui É um carro Muito brudado Muito brudado Eu não utilizo Mais a trava No freio Eu comecei Eu comecei No Horizon 5 A não utilizar Mais a trava Que é muito bom É muito bom Mas sem a trava Eu acho que você Além de você Ter mais sensação Do carro Na sua mão Você Pode controlar Melhor a pressão De freio Só que a curva De aprendizado É um pouco longa Você vai demorar Cerca de duas Ou três semanas Sem freio ABS Para pegar a mãe Eu acho que eu vou Até fazer um vídeo Depois falando sobre isso Agora que é Vem um cara Aqui Com o NGZ Vamos acelerar Lembrando que Eu estou jogando No nível mais difícil Tá Ok Vamos no outro evento Que já está bem aqui Próximo Nossa Essa mão inglesa Aqui Ah Eu esqueci de falar Que eu estou Olha Tem um carro parado Ali Deve ser algum evento Que a galera criou Esse jogo tem servidor Ainda Eu estou utilizando Apenas o câmbio manual Que eu vi Que o câmbio manual Com a embreagem Com esse tipo de carro Aqui Moderna É muito forte Fica muito forte Beleza A pista está molhada ainda Cara Eu tenho que utilizar Esse carro aqui Tem que colocar o câmbio manual Não tem jeito não Ele fica muito forte Se eu colocar Manual com embreagem Fica cortando muito Eu acho que fica até Mais estável Se eu utilizar o câmbio Apenas manual Quando eu pegar um carrinho Com a potência Um pouco mais baixa Eu coloco manual com embreagem A pista cheia de curva Tem que tomar cuidado Com as árvores Que ficam no canto Que é muito perigoso Muito fácil bater No modo online Isso aqui era loucura Loucura Tem que expandir logo O próximo festival Estou fazendo esse campeonato Para ver se A gente consegue Expandir o próximo festival Para pegar umas corridas Diferentes Tem aquelas batalhas Da meia noite Que o pessoal fala Que é do Horizon 3 Que apareceu no Horizon 5 Eu quero ver se aquilo lá Como é que faz Para a gente liberar aquilo lá Corrida de rua A gente não fez nenhum ainda Acho que corrida de rua Deve ser lá em Surfers Paradise Olha lá Achei que não ia passar Esse cara não Tá difícil Isso tá difícil Esse carro aqui é bom A aderência dele Muito boa Gostei Mas eu vejo Que ele pede Aquele aerofólio do Forza Para ficar mais seguro ainda Principalmente nessa pista Que está bem úmida A pista está escorregadinha Não está dando para me acelerar Igual os bots Os bots São um pouquinho Bugados Eles Viram muito mais Aceleram mais um pouco Então Então O jogo exige que a gente Coloque aqui um aerofólio Eu acho assim Como esse carro aqui Ele tem um aerofólio Bacana Que é O aerofólio dele Até fica se movendo Ali, cara Então eu acho que ele Deveria ter o mesmo nível De aderência Do aerofólio do Forza Olha isso Essa Lamborghini Se vacilar Os caras vão embora Tá maluco Tá maluco Tem algumas curvas Que não precisa frear Mas algumas Tá vendo ali Se eu não apertar bem O freio aqui O carro Roda mesmo Eu tô utilizando aqui Não estou utilizando O freio ABS Tá no dedo aqui Ah, aqui ó O último Ih, aquele ali Eu acho que vai passar Na terra Aquele ali Eu acho que vai passar Na terra O carro tá todo Rebaixado Configurado Pra campanha Lembrando Eu recomendo Você fazer Se você quer Levar pro online Faz uma configuração Com os outros carros Aqui Com o motor V8 E tal Eu tô deixando O motor original Configuração mais original No carro Carro rebaixado Mais pra gente Mas pra gente curtir A campanha E tem dicas Na descrição Pra você Eu vou continuar Com o câmbio manual Sem embreagem E a dificuldade Vai continuar No imbatível Vai jogar a segunda marcha Ali Porque senão Não sai não Olha o Bugatti Bugatti saiu bem Eu não conheço a pista Essa curva aqui For horrorosa Nossa Eu tô vendo Que o Ele perde Um aerofólio do Fusa Porque eu tô tendo Que reduzir muito Pra fazer as curvas Muito Eu vi um Lycan ali Eu tenho um Mas eu acho Que essa aqui É a última corrida Do campeonato Acho que não compensa Pro Nile não A gente pode fazer Uma corrida Depois De Lycan E matar a saudade Do Hyper Olha o Bugatão Aí Brabo Na cola Ah Só faltava Essa aqui Corrida Na terra Já tá escorregando Segura aí O Bugatti Especou em mim Aqui O Bugatti Precisou encostar No carro Aqui Pra fazer Nossa Não é isso O Bugatti Tá com pneu de rally Não é possível Pneu de rally Esse Bugatti Caraca Espero que não tenha Mais terra Pra correr Pelo amor de Deus Nossa Tá cheio de curva Ali na frente Cheio de curva Eu não tenho coragem De entrar milhão Nessas curvas Aqui Principalmente Que eu nem conheço Essa pista Que gosto de perder Porque o Bugatti Tá na cola Gostei dessa pista Só aquela parte Na terra Que eu não gostei Bem, agora você já está se exibindo Olá Murilo Tenho grandes planos Para a próxima expansão Do festival Três palavras Pra você Castelo Pula Pula Cara Então vai até o nível 5 Mesmo Velho Vai até o nível 5 Mesmo Interessante Vamos lá Vamos lá Vamos expandir Isso aí Eu acho que já ficou Muito grande O vídeo Eu passei por uma Placa ali De viagem rápida Só que Essas placas de viagem rápida Eu não entendi Será que eu tenho que pegar todas Para liberar a viagem rápida Porque A viagem rápida Para mim não está liberada E dá para me comprar O O A caça ao tesouro O mapa do tesouro Porém Ele buga Dá erro Na hora que eu vou comprar Fala que é gratuito Mas na hora que eu vou pegar Dá erro É uma pena Vamos lá Expandir esse festival Até o nível 5 Não sabia disso Ah lembrando que Tem um Koenigsegg Também Que eu posso pegar De graça A gente pode correr Com ele também Quando tudo estiver terminado O festival As corridas Tudo A gente vai ter que ir embora mesmo Cara então é isso Deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Já se inscreva E até o próximo episódio Da nossa série De Forza Horizon 3 Parece que ainda não Exploramos tudo Neste lugar chefe E até o próximo episódio